Oh Malha, oh Malha, que vida é tua Oh Malha, oh Malha, que vida é tua Vou me vir bem ao Berruti com a cega da rua Oh Malha, oh Malha, oh Malha Oh Malha, oh Malha, oh Malha És o teu pai, oh pedrinho, mas agora és minha És o teu pai, oh pedrinho, mas agora és minha Deixa passar esta liga brincadeira E tu vamos bailar o baileiro da magraica Deixa passar esta liga brincadeira E tu vamos bailar o baileiro da magraica A madeira é o jardim, a madeira é o jardim Como tu não há igual, como tu não há igual Sua brisa não tem fim, sua brisa não tem fim És o teu pai, oh pedrinho, mas agora és minha És o teu pai, oh pedrinho, mas agora és minha Deixa passar esta liga brincadeira E tu vamos bailar o baileiro da magraica E tu vamos bailar o baileiro da magraiva